Música Seguindo nosso encontro marcado especial dessa semana, direto aqui da sede das BEM, que está comemorando os seus 40 anos. A conversa agora é com o Robson Eduardo, também está aqui cursando comércio e serviços, tem 17 anos. Isso. Robson, como foi a tua entrada aqui na Asbem? Foi indicado, foi selecionado isso para entrar aqui? Isso. Eu fazia o curso de desenvolvimento de habilidades sociais, juntamente com o Denis. Ali a gente aprende a desenvolver as nossas habilidades, emoções e como a gente deve lidar com o dia a dia estressantes. E a partir daí eu fui selecionado para esse curso de comércio e serviços. Agora eu estou em uma empresa multinacional que está me ajudando bastante. A Tissin, Tissin Grupo Elevadores. Opa! Isso. O conhecimento que tu está adquirindo aqui e da maneira que tu está adquirindo, esse modo diferenciado das BEM, vai te auxiliar muito lá. Vai, com certeza. Aqui eles ajudam a gente até a se preparar mais para o que vai vir, né? Eles têm um conhecimento a mais, assim. A empresa, como tu falou, é uma multinacional, para subir nela é difícil, mas tu tendo o conhecimento, a tua vontade, a tua garra e determinação, juntando tudo isso, com certeza tu vai progredir. Vai, vai, vai subir bastante. Então, de extrema importância as BEM na tua vida. Isso, muito importante. Agradeço até as pessoas que me indicaram aqui, né? Que agradeço muito que foi uma oportunidade, assim, que eu não ia ter se eu não conhecesse as BEM. Muito bem. Sucesso para ti, Robson. Obrigado aí. Um abraço aí. Seguindo o nosso encontro marcado especial desta semana, direto aqui da sede das BEM, a gente conversa com uma voluntária das BEM. Sabe da importância que tem esta entidade e por isso que está aqui quase que diariamente, semanalmente, se envolvendo, porque conhece a causa e sabe da importância dela. Iris Foscarini, seja bem-vindo ao nosso encontro marcado. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Neste sábado a gente vai estar comemorando 40 anos de as BEM. Temos convites à disposição, pedimos que as pessoas entrem em contato com as BEM, comigo. Nós temos, via face também, levado convites para os amigos que estão nos procurando. Isso é muito importante, porque é uma renda desse evento que vem ajudar no momento em que existe uma transição de governo, onde projetos não estão sendo mais contemplados, onde existe todo um problema financeiro. E a gente sabe que as BEM não é a única entidade, são várias que sofrem com esse problema e que precisam dar um jeito, porque as atividades continuam, os professores precisam ser remunerados. Existe todo um trabalho, uma estrutura para ser mantida e isso, através desses eventos que cada entidade faz, existe o propósito de continuar os trabalhos, porque senão simplesmente fechariam as portas. Então nós precisamos que a nossa comunidade continue ajudando, continue participando e é muito importante também vê-los no evento, não só comprar o convite, mas que possam participar, estar juntos e quando possível passar na entidade e ver de outra maneira o que mais é possível fazer.